Agora eu vou explicar para você o jeito certo de manipular a massa de pão de fermentação natural. Você tem que buscar conhecimento para aprender e entender os impactos do toque na massa de pão em cada uma das etapas. É se conectando com a massa de pão que você vai conseguir fazer o pão dos seus sonhos. Aí você fala, como assim me conectando? Quando você conhece a massa de pão, você vai entrar em sinergia com ela. Essa conexão de você conhecer, de você olhar a massa e saber, nossa, essa massa está precisando de mais água, essa massa está muito relaxada, essa massa está muito tensa. Essa percepção é a conexão que você tem com a massa de pão. E isso você adquire à medida que você abre a sua cabeça buscando conhecimento e colocando a mão na massa para testar esses conhecimentos, para experimentar essas hipóteses que você está estudando. E aí você vai avaliar os impactos delas na sua massa de pão.